As polícias civil e militares estão nas ruas desde a manhã de hoje em operação que busca combater furtos e receptações de fios de sucata. Isso na cidade de Ituiutaba, Pontal do Triângulo. A Carolina Barros tem mais informações e já tem um balanço parcial, digamos assim, que está sendo feito dessa operação que está sendo realizada desde as primeiras horas de hoje na cidade de Ituiutaba. Carolina. Isso, Rafa, já temos um balanço parcial, a operação segue desde as primeiras horas da manhã. Estão sendo cumpridos mandados judiciais de busca e apreensão na cidade de Ituiutaba pela polícia militar, pela polícia civil e também por profissionais fiscais da prefeitura municipal de Ituiutaba. Lá, essa operação, chamada por um fio, ela analisa a situação dos alvarás de funcionamento das empresas que funcionam como ferros velhos. E olha só, cães farejadores da roca também estão sendo empenhados nessa operação que é para descobrir possíveis esconderijos de drogas dentro destes estabelecimentos. Até o momento, três pessoas já foram levadas para a delegacia, já foram conduzidas para prestar esclarecimentos e uma grande quantidade de materiais já foi apreendida também. Foram 550 quilos de fios sem procedência, também 540 quilos de ferros e sucatas que também foram recolhidos e nove autuações emitidas. Duas por infrações ambientais e as outras sete por infrações aplicadas naquelas ocorrências que são de competência de fiscalização da prefeitura municipal lá de Ituiutaba. A operação segue a operação por um fio para detectar, como você disse, irregularidades tanto em alvarás quanto em materiais que não tem procedência, Rafa. E se se confirmar todas as denúncias, nós estamos falando de empresas que acabam financiando essa prática de crime que se tornou muito comum, que é o furto de fiação de uma casa, de uma construção, de uma empresa. Retiram tudo, tudo, tudo para comercializar posteriormente esse fio, esse cobre, porque compram muito mais barato e vendem um preço mais caro e muitas vezes até para o exterior. Ou seja, gente que acaba lucrando, lucrando e muito por isso, por isso que a polícia tem que acabar com esse tipo de prática e encontrar esses receptadores. E é por isso que essa investigação está acontecendo. Um balanço completo deve ser divulgado para a imprensa amanhã, viu?